O ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, criticou hoje o procurador-geral da República, Rodrigo Jandu. Confira. O encontro reúne autoridades do Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, que são membros do Mercosul. O evento é promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Durante o encontro, dois temas estão no topo das discussões, democracia e reforma política. Não dá para dizer que há um sistema ideal. A Europa tem bons sistemas políticos, mas nós vimos agora, a França fez uma grande transformação. Nós temos que aperfeiçoar os nossos sistemas de acordo com as nossas culturas políticas. No Brasil, nós percebemos o quê? Que há um grave problema no sistema político eleitoral. E estamos tentando fazer a reforma. Mas é uma reforma, como os senhores sabem, a gente tem cansado de dizer, do avião em pleno voo. Não há possibilidade de fazer revolução aqui. E nós temos, então, que fazer reformas transformadoras com prazos e tudo mais. O ministro Gilmar Mendes não fugiu de perguntas que envolvem o governo federal em escândalos. E ao ser questionado sobre novas denúncias contra o presidente Michel Temer, ele aproveitou para alfinetar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Não sei se vocês conhecem, os jovens talvez já não leiam mais, o conto O Alienista, do Machado de Assis, em que um médico decidiu identificar em Itaguaí loucos. E no final ele achou-se também louco. E também se recolheu ao hospício. Quase que o procurador-geral pediu a própria prisão preventiva. O candidato de Rodrigo Janot termina oficialmente no domingo. Já na segunda-feira, Raquel Dodge passa a ser a nova procuradora-geral da República.